Fala galera que acompanha Facebook da LNF, estamos aqui em Francisco Beldrão, Sudoeste do Paraná, hoje vamos falar sobre o Marreco Futsal, vamos falar sobre o nosso capitão Fabiano Assade, que já está aqui conosco, aqui do nosso lado, hoje o bate-papo com o ídolo é com o Fabiano Assade, desde dois mil e dezesseis já vestindo a camisa do Marreco Futsal, chegou na metade daquela temporada, primeiro ano de Liga Nacional e não saiu mais da equipe de Francisco Beldrão. Fabiano, boa tarde, os cumprimentos seus aí para o pessoal que está nos acompanhando. Boa tarde Adolfo, boa tarde a todos, a enorme alegria estar aqui batendo um papo com todos vocês e a gente espera aí responder a pergunta de cada telespectador. Tá certo então, o pessoal já pode mandar um recado, se quiser mandar nos comentários, a gente vai lendo as perguntas, enfim, mas nós temos já algumas perguntas pré-agendadas, Fabiano, falando sobre o começo da sua carreira, quando que você deu aquele estalo assim que você queria se tornar jogador de futsal, teve também tentativa com o campo ou não? Foi só no futsal mesmo, como é que foi essa história aí? Bom, eu comecei muito cedo no futsal, né? Eu tinha oito anos, eu sou paulistano, comecei no clube Guapira, perto de casa ali, e desde então, assim, eu comecei a me identificar muito com esse esporte, desde quando eu era criança, as pessoas perguntavam o que eu queria ser, eu sempre falei, em relação ao futebol de campo, joguei pouquíssimo tempo, tudo somado, não dá, acho que não dá um ano, tentei algumas vezes, mas o que eu gostava mesmo era o futsal, não me arrependo, acho que foi uma trajetória, está sendo uma trajetória bacana, e o meu começo foi assim. Tá certo, e quem que inspirou você, talvez, na época, o que que era a referência que você tinha na época? Eu lembro muito bem, eu tava na casa dos meus avós, meu pai queria levar o meu irmão pra jogar, meu irmão era o jogador assim com mais talento, vamos dizer, e ele recebia os convites do time, e aí meu pai colocou, conseguiu me colocar numa vaga ali, eu sou sete anos mais novo que ele, acabei aproveitando essa oportunidade, iniciando como qualquer criança, e a partir dali, eu comecei a receber alguns convites dos times, acabei indo pro Palmeiras, nas categorias de base ali do, de São Paulo, e aí deu início a tudo isso, mas acho que assim, meu pai, meu irmão, foram as pessoas que me incentivaram a tocar essa vida. E o primeiro time adulto, qual que foi, como é que foi o começo? Então, ainda no juvenil, passei por muitas situações, né, nas menores, mas ainda no juvenil, eu acabei indo pra GM, que ali eu tive uma enorme oportunidade, era um time muito, muito renomado ali em São Paulo, quando veio o PC, treinador PC de Oliveira, e ele gostou muito da gente, e acabou dando uma chance de ouro pra mim, e pra muitos jogadores daquela geração. Quantos anos você tinha? Quantos anos? Eu tinha 19. 19. Eu tinha 19. Jogadores como Cirilo, Ciso, Thiago, goleiro, Ari, então era uma geração muito boa, e ele soube aproveitar, deu oportunidade pra nós, acho que a gente acabou aproveitando, mas foi o primeiro time profissional. Digamos assim, então, a oportunidade que o PC deu pra você, é mais ou menos essa oportunidade que o Paulinho Gambier tá dando pra Paulo Felipe, pra Fabinho, pra Glauber, enfim, jogadores do Sub-20 hoje numa récord. eu acho que essa fase dos meninos é uma fase muito importante, né, e essas oportunidades, elas precisam ser bem aproveitadas, o Paulinho adora os meninos mais novos, ele acaba dando essa chance, e a gente também, como jogadores mais velhos, precisamos dar esse suporte pra eles, e eu espero que esses meninos, que a gente esteja falando no futuro desses meninos, como a gente tá falando dessa geração que eu tô comentando com vocês agora sim, mas é uma oportunidade de ouro e tomara que eles aproveitem da melhor maneira. Com certeza. E aí a história no exterior, fora do país, como que começou, quantos anos você tinha quando se aventurou nessa nessa jornada aí? Bom, só pra resumir um pouquinho antes, eu tava na GM, da GM eu acabei indo pra Ubra, fiquei dois anos ali, naquele timaço lá, onde a gente acabou conquistando até a Liga Nacional, depois eu acabei tendo uma passagem pela Malvi, isso falo de 2003, e aí logo então eu tive a oportunidade pra ir jogar na Itália. Logo no começo já com o convite de jogar na seleção italiana, foi tudo muito rápido, mas tudo bom assim, e aí acabei ficando cinco anos na Itália, joguei cinco anos na Espanha, tive a oportunidade de jogar no melhor campeonato, assim, na época que era o espanhol, joguei um ano no Azerbaijão, então acabei ficando dez anos fora, mas a questão da seleção italiana, de jogar o campeonato italiano, acho que acrescentou muito na minha vida e foi algo que eu sou muito grato a tudo isso. Como que é pra você ter dupla nacionalidade? E se você ainda pensa em seleção italiana ou já encerrou esse pensamento aí? Então, a minha avó é italiana, né? E eu não tinha real noção do que seria uma dupla cidadania, mas assim, foi algo que me fez crescer demais, me abriu muitas portas, acho que muito pelo trabalho que eu já fazia aqui no Brasil, nos clubes que eu jogava, já eram clubes de ponta, brigando pelos títulos mais importantes, acho que somado a essa questão da dupla cidadania, abriu mil portas pra mim, aliado à questão do profissionalismo, do meu trabalho, acho que as coisas foram, e dos companheiros, dos clubes que me deram as oportunidades, eu acho que consegui trilhar, assim, uma história bacana e isso realmente me abriu inúmeras portas. Sobre voltar pra seleção, isso aí tá encerrado já ou não tem essa possibilidade? Acho que fechou o ciclo, né? Eu acho que fechou o ciclo já há algum tempo, a gente entende que as coisas vão indo pra frente e a geração vem tomando o seu lugar, mas foram anos inesquecíveis, acho que... Copa do Mundo e tudo, né? Sim. Capitão da seleção. Sim, ter disputado duas, dois mundiais, acho que dois europeus, chegamos na final da Copa do Mundo de 2004, contra a Espanha, então são, foram experiências, assim, que eu não vou esquecer, vou levar sempre pra dentro, mas principalmente pra fora das quadras, tudo isso. Como que você vê, então, a evolução do futsal italiano, digamos, comparado com o brasileiro, assim? Tem evoluído a competitividade, enfim? Eu acho que o campeonato italiano é um campeonato muito competitivo e muito marcado pela defesa, embora tenha jogadores muito inteligentes ali. São muitos brasileiros lá também, né? São muitos jogadores brasileiros com a cidadania, né? E, particularmente, na época que eu fui, o campeonato era mais aberto, porque hoje existem algumas regras que, na minha opinião, limitaram um pouco a qualidade dos atletas que vão. Os jogadores que estão lá têm muita qualidade, mas antes tinha em maior número, né? Sim. Mas, assim, é um campeonato muito competitivo, que quem vai pra lá tem que se adaptar bastante, acho que precisa crescer em algumas coisas em relação a profissionalismo, olhar bastante o exemplo espanhol, mas eu acho que é um campo bem aberto, um dos bons campeonatos que temos no mundo e muito difícil de ser conquistado, posso falar por experiência própria. Tá falando sobre a volta, então, ao país, a volta ao Brasil, como é que foi essa sua volta? E esse período todo no Marrec Futsal, você acompanhou bem a evolução, o início da Liga Nacional, até a semifinal da Liga, enfim, todo esse trabalho aí. Sim, nesses dez anos, eu acabei voltando duas vezes antes de voltar definitivamente, né? Eu voltei pro Corinthians e depois voltei pra Malve e depois voltei pro Corinthians num curto espaço de tempo. Aí logo eu vim pro Rio Grande do Sul nessa última vez e aí o Marreco, cresceu o Marreco, abriu as portas pra mim, me deu essa oportunidade, sou muito grato a isso, sempre que eu posso eu costumo comentar, mas, assim, tô muito feliz aqui, são três anos já entendendo e lutando por cada objetivo do clube e a gente espera dar alegrias, como já sei que já foram foram dadas, assim, pro torcedor. E pós-carreira, o que que você já tem imaginado depois que encerrar a carreira e quanto tempo você acha que ele consegue jogar nesse nível, né? Não, então, boa pergunta. São 39 anos já, mas tem jogado bastante tempo por partida, né? Obrigado, Adolfo. Não, eu acho, eu acho assim, né, até costumo brincar, enquanto eu tiver fazendo todos os treinos e todos os jogos praticamente da temporada, eu acho que dá pra eu pensar em alguns anos mais, né? Mas a gente entende que que você vai chegando numa numa fase, o ciclo, vamos dizer, falta, tá mais perto do fim do que do começo, né? Vamos dizer assim. E as minhas intenções, na verdade, eu vim da Itália, abri uma empresa de importação, fiz formação de coach agora no começo do ano. Então, assim, sempre não gostaria de abrir mão do esporte, porque tá na minha, tá no meu sangue, tá na minha vida. Então, acho assim, eu tenho essa intenção de tocar essa empresa, mas tá sempre perto do esporte, ajudando os atletas, ajudando, de repente, os clubes, assim, a crescer e evoluir, que eu acho que é bem, bem necessário hoje em dia. Tá certo. A gente agradece a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. Pessoal, vou dar uma passada aqui nos recados. O Cleverton Chaves tá dizendo aqui que é fã do Fabiano Assange, muito obrigado. O Everton de Matia, quem mais? Anne Seleski, grande torcedor do Marreco, o Márcio Piasseque, tá dando parabéns aqui pra Liga Nacional, dizendo que é fã também do Fabiano Assade. Lucas Diego Jardim, boa tarde. André Baixa acompanhando também. Jonathan Marcela, muito obrigado também. O Fernando Bertol, também tá torcendo pelo Marreco Futsal, obrigado. Wellington Pinho, também acompanhando, obrigado. O Rodrigo Favreto Razeira, também mandando recado aqui. Sabrina Raimundo, dizendo que é fã do Marreco Futsal. Obrigado, Sabrina. Então, tem muita gente mandando recado aqui. O Renan Kaiser, na torcida pelo Marreco sempre. Obrigado, Renan. Um abraço pra você aí. Vítor Pereira, o Cassiano. O Cassiano tá dizendo aqui, futuro técnico do Marreco. Já pensou em ser treinador, Fabiano? É uma coisa que talvez o torcedor faça essa pergunta, hein? Já me fizeram essa pergunta, sim. Sinceramente, não. Não? Eu não... Não deve ser fácil ser treinador, né? Não, acho uma profissão bem difícil que você vai continuar com muitas dificuldades que a gente tem como atleta. Claro que existem muitas coisas boas. Mas, assim, realmente, como treinador, só se fosse, de repente, da equipe de base, algo mais tranquilo, assim, até poderia, mas não é algo que eu tenha em mente, não. Tá. E como que é pra você ser o capitão do Marreco, ser ídolo da torcida? As pessoas param você, conversam na rua? Como é que é o dia a dia fora do Ginásio Arrudão? Não, a cidade de Francisco Beltrão vive muito tudo isso, né? É uma cidade apaixonada pelo Futsal, onde a gente sabe que a nossa responsabilidade é grande, acho que é do capitão ainda maior, porque você acaba toda hora estando exposto, e isso não que seja algo ruim, é algo positivo. Mas eu tento, eu tento, através do exemplo, seja dentro da quadra como fora da quadra, mostrar a minha maneira de pensar, a minha maneira de enxergar as coisas, como elas têm que ser. E eu tenho muito orgulho, assim, e sou muito grato, e espero contribuir nisso daí também. Agora vamos fazer você pensar um pouquinho na sua carreira. O gol mais importante, assim, o gol mais marcante da sua carreira, que você lembra, talvez aquele gol decisivo, ou um gol bonito, enfim, o que você busca na memória aí? Bom, o que vem na minha memória, eu acho que é o gol que eu fiz na final da Liga, de 2002, né, quando eu jogava na Ubra, nós fomos campeões, acho que assim, foi muito especial. Acho que também teve um gol na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina em 2004, gols na final do italiano, quando eu tive a oportunidade de ganhar o campeonato italiano jogando por duas vezes também, acho que esses gols, assim, teve um gol na semifinal contra a Rússia, que nós passamos também, então assim, são gols que marcam e que a gente vai levar para sempre. Fazer gol em Copa do Mundo deve ser algo incrível, né? Deve ser, eu, aqui no Marreco, eu acho assim, diria, falando do Marreco, eu acho que o gol contra o Corinthians, onde a gente passou, lá no Parque São Jorge, acho assim, esses gols, eles ficam, diria alguns, assim, né, mas um gol em Copa do Mundo é bacana, é importante. Aqui, talvez, você já respondeu essa, mas qual o jogo mais importante, mais histórico com a camisa do Marreco? Eu acho que talvez o do Corinthians, né? Por isso que eu falei que você já respondeu, né? Eu acho que a gente quer mais, a gente sabe que a gente, poxa, o nosso ideal é maior, mas assim, dos que aconteceu, eu acho que contra o Corinthians seria o mais importante. E o Marreco futsal, o que esperar da equipe esse ano? É um time que entrou faz pouco tempo, já chegou numa semifinal, no passado caiu nas oitavas, o que esperar do time esse ano? O momento não é bom, né? O momento já está fora da zona de classificação, mas está bastante equilibrado também, né? Sem dúvida, Adolfo, eu acho que a Liga é o campeonato mais equilibrado do mundo. A gente tem que olhar um pouquinho além dessa fase que a gente está passando, a gente não tem que estar contente com isso, mas as coisas no esporte, elas mudam muito rápido, dependendo do que a gente faz e a gente está trabalhando. Eu acho que o torcedor, ele pode esperar um time muito competitivo ainda, até o final da temporada. A gente sabe que existe algumas dificuldades e estamos tendo algumas dificuldades desde o começo do ano. Muitas vezes a gente tem superado dentro da quadra, mas eu tenho certeza que todos nós, juntos, a gente vai conseguir passar primeiro essa fase que a gente não está aceitando muito, para depois começar a dar boas alegrias para o torcedor. Nessas vindas e vindas, quantas ligas que você disputou? Você lembra quantas ligas nacionais que disputou, somando Umbra, Corinthians, enfim, Malve, Marreco? Eu acho que no Brasil... Marreco já seria a quarta, já, né? Pelo Marreco, né? É, eu acho que no Brasil, de 8 a 9. 8 a 9. Sendo que eu acho que, não quero falar besteira, mas eu acho que todas, com exceção da primeira aqui pelo Marreco, acabei chegando entre os quatro. Sim. E a do ano passado, né? Mas foram nove ligas, acho que nove ligas. Um título da liga? Um título, um título. Duas finais, um título. Duas finais. A outra final também é pela Umbra? Carlos Barbosa e Umbra. Não, eu nunca joguei no Carlos Barbosa. Carlos Barbosa e Umbra. A final foi o Carlos Barbosa. A final foi. Tá certo. Eles ganharam. Sobre a questão, uma pergunta que o pessoal mandou aqui, hoje, falando na atualidade, qual que na sua opinião é o jogador no mundo? Falando não só brasileiro, que tá jogando mais bola assim na atualidade, que tá sendo grande destaque no futsal internacional aí. Bom, deixa eu ver. Eu acho que tem que ser um só. Só tem outro cara bom. Vamos abrir pra três, então? Tá bom. Pra três, pelo que aconteceu esse ano, eu acho que o Ferrão tá com destaque muito bom. o Diego, pelo que ele fez, o Dieguinho, pelo que ele fez na Eurocopa. Sim. E o Merlin, do esporte também, que é um amigo meu. Nós jogamos juntos, o menino é... Naturalizado também, né? Naturalizado italiano. Assim, eu diria esses três. Vamos colocar o Guita também. Colocar um goleiro na história aí. Sim, acho que tá muito bem representado. Se a gente brincar mais um pouquinho, sai 10, 15 aí. Tem muito cara bom, tem muito jogador bom. Isso é legal também, porque hoje o futsal português também tá investindo mais, enfim, essa competitividade, né? O Cazaquistão continua investindo, enfim. Acho que mostra essa competitividade também lá, né? Sim, eles aprenderam, até falando do esporte mesmo, eles tinham sido duas vezes vice-campeões, né? Vice, né? Não desistiram. Como a seleção portuguesa, algum tempo atrás também, acabava batendo na trave, não desistiram, repararam as coisas que precisavam, fizeram um bom elenco novamente, aí dessa vez eles conseguiram. Acho que o esporte é isso também, a gente tem que... E o atleta que volta da Europa pro Brasil, demora um tempo pra se adaptar? O que é o que sente mais dificuldade, enfim? Eu acho que tem muitas coisas diferentes, né? Sim. Tanto na vida fora quadra, extra quadra, como dentro. Eu acho que, assim, uma das coisas mais complicadas pro atleta que joga lá e vem pra cá, é o calendário. Calendário, né? O calendário até parece que a gente fica falando isso por desculpa, não, não, ganhando ou perdendo, isso não pode servir de desculpa, nem como... E as viagens também acabam castigando, né? Sim, porque são três campeonatos praticamente, mas assim, eu acho que tem muita coisa boa lá, muita coisa boa aqui, coisas um pouquinho mais difíceis lá e coisas difíceis aqui, mas assim, a principal adaptação é com o calendário, eu acho. Tá, sobre o futsal paranaense, o que dizer do futsal paranaense, quanto que evoluiu desde que você chegou aqui, é realmente o mais competitivo do Brasil? Qual que é a sua opinião? Sem dúvida, não tem... Assim, eu joguei o Campeonato Paulista em um determinado período, há muito tempo, mas a gente acompanha hoje. O Corinthians foi 2010, né? 2010? 2010, 2010. O Campeonato Paulista é muito bom, é difícil, assim, mas eu acho que duas equipes se sobressaem bastante, o Campeonato Gaúcho, eu acho que é a mesma coisa, eu joguei no Campeonato Gaúcho há muito tempo atrás, onde tinham muitas equipes fortes, que eu acho que é o que acontece hoje no Paranaense. É muito equilibrado, é um nível muito alto, isso faz que a gente cresça tudo, mas é, sem dúvida, é o campeonato mais difícil do Brasil, na minha opinião. Tá. E sobre a equipe do Marreco Futsal, talvez, como você falou, tenha algumas dificuldades, mas vai brigar, né? Se deixar o Marreco crescer, ganhar confiança, o time tende a crescer também na competição, né? Sem dúvida, Dolfo, eu acho que até uma questão que a gente precisa desmistificar um pouco, né? Que a gente, que nós somos um clube, que estamos lutando, que temos condições, e podemos chegar muito alto. Mas temos que ter o pé no chão, a gente entende como é a realidade hoje do futsal, e como são as realidades dos clubes, mas o que depender do empenho, e da união desse grupo, eu sei que as coisas, aos poucos, tendem a melhorar, a gente vai dar o nosso melhor para sim tentar e conseguir os melhores objetivos traçados. É, o Marreco já disputou uma competição esse ano, a Supercopa, bateu na trave, né? Ficou na final, aí, por três minutos, estava ganhando o jogo, e levou um gol. E teve um lance, em que você, Fabiano, podia ter feito o gol, talvez, do título ali, a bola pegou nas duas traves e saiu, né? Quantas vezes você assistiu esse lance aí, pensando o que podia ter acontecido? É, difícil, né? A gente fica com aquele gostinho de, poxa, por que a bola não entrou? Se eu não me engano, foi o vôleio do sol, né? Se eu não me engano, eu dei de letra, aí a bola bateu numa trave e saiu, mas são coisas do futsal, com certeza... E aí, do lado do Corinthians, a bola bateu na trave e sobrou para o Matheus fazer o gol, né? Sim. São coisas do futsal, assim, do esporte, a gente, em outras situações também, a gente acaba tendo um pouquinho mais de sorte, assim, deixou a gente muito triste, se a gente ficou... Acontece para os dois lados isso aí, né? Exatamente, mas acho que, assim, bola para frente, foi um lance bonito, infelizmente a bola... Ia ser um gol bonito, né? Ia ser um gol bonito, mas, assim, gostaria muito que aquela bola tivesse entrado, talvez mudasse, sim, O Thiago já não gostaria que ela tivesse entrado, né? Já não, já não, um grande amigo também, mas... Mas é isso, acho que o futsal é isso, a gente tem que saber, entender que, às vezes, as coisas não saem como a gente espera e continuar lutando, acho que o segredo está aí. Com certeza. Então, agora tem Paranaense, Liga Nacional, Copa do Brasil. Qual competição que você acha que uma récord tem mais chances? Ou é tudo nivelar, tudo difícil? Eu acho que pelo nível dos três campeonatos, é verdade que no Paranaense não existe os melhores, todos os melhores clubes do Brasil, mas, assim, o nível das três competições é muito parecido. Talvez uma Copa do Brasil, por ser mata-mata, é um campeonato diferente, mas, assim, o nível de dificuldade, ele está muito igual, assim. Está certo. O pessoal mandando aqui, o Eduardo Risso, está dizendo que você é uma pessoa maravilhosa. O pessoal gosta muito de você, né? Acho que passa mais de bom moço, hein? A gente é só uma pessoa comum, sou uma pessoa comum, que sei dos meus pontos fracos, tento melhorar, sei das coisas boas que eu tenho. Eu só agradeço mesmo, porque eu acho que, desde que eu cheguei, eu e minha família, desde que nós chegamos aqui em Beltrão, o carinho e o respeito das pessoas, é algo muito grande. Só tenho a agradecer, mas sou uma pessoa normal. Está certo. O pessoal do quilômetro 55 está mandando muito recado aqui, então vamos falar sobre o nosso principal rival. Vamos lá. Falar sobre o Pato Futsal. Podia faltar, né? O resultado, a temporada fantástica que o Pato fez no passado, título da Liga, Taça Brasil, Liga Sul, isso aumenta a pressão do Marreco? Como que é lidar com essa pressão no dia a dia? Olha, eu acho que para o atleta não pode acontecer, embora a gente saiba... Tem que separar as coisas. É, embora a gente saiba toda a rivalidade, tudo que leva a essa rivalidade entre as cidades, né? Porque eu acho que nós, como atletas, temos que ser melhor que nós mesmos a cada dia. Sim. Agora, eu acho que para o torcedor, sim, existe essa exigência, essa cobrança, por lá ter ganho, só que assim, o que a gente pode fazer é que isso sirva de motivação, a gente sabe da nossa responsabilidade trabalhar a cada dia a mais e ver que isso é possível, que a gente tente e consiga esses resultados. Cauê Monteiro mandando um recado aqui, grande jogador e grande pessoa. Cauê é quem jogou aqui com a gente também, né? Mandar um abração para o Cauê. É, tá certo. Pessoal aí acompanhando, o Maxwell Nascimento, o Max, colega aí do Marreca Futsal também. Max Nota 10. O Caio Ancelotti, tá mandando aqui o recado também. O Fábio Fiúza, goleiro Fiúza. Grande Fiúza, jogou aqui. Jogou aqui também, né? Às vezes a gente conversa pelo Instagram, mandar um abraço aqui. E essas amizades são legais, né, Fabiano? Porque se cria um vínculo e depois vai para outro time, mas continua aquela amizade, né? Sim. Eu acho que é isso que a gente vai levar, né? Eu acho que as conquistas, as coisas boas dentro da quadra e as amizades, né? Eu acho que isso vai ficar para... Tá certo. O Cassiano Cordeiro está dizendo aqui que o Matheus, o filho do Fabiano, joga muito. Gosta de bola ou não? Ele que é o bom. Não, ele é um menino que gosta muito, vive isso como... Nasce, acorda com a bola. Acho que é uma coisa que eu estou passando para ele, ele pega de mim assim, mas é um menino que está no começo, muito esforçado e a gente vai tentar, se for isso que ele quer, a gente vai tentar direcionar ele. Isso aqui é legal. Talvez assim, um jovem que está assistindo agora, você com a experiência que tem, o que você falaria para ele? Digamos assim, que conselho você daria? Que conselho você daria para o jovem Fabiano Assade que tem 19 anos? Bom, primeiro, para que ele estude. Sim. Eu acho que a primeira coisa, assim, não entre na ilusão de ser um atleta de futsal que vai virar uma celebridade, isso não existe no futsal, ou se existe em poucos exemplos, assim, mas eu acho assim, a primeira coisa é estudar, não abrir mão disso, e depois se o atleta tem condição, realmente é isso que ele quer, que se dedique. Se dedique mais do que 100%, que viva isso como na alma, na pele, assim, que viva isso como filosofia de vida, que foque nisso o tempo todo e corra atrás dos seus sonhos. Aqui o Cassiano está dizendo que o seu filho está jogando sub-8 já, o Paranaense sub-8, isso? O Matheus está jogando, vai disputar um campeonato agora em Paranaguá, e aí eu falo, né, o pai já está com a trajetória quase concluída, e aí você acha, ah, não, mas agora vai ficar tranquilo, não, mas aí vem o filho para passar todas as coisas boas e não tão boas que a carreira ofereceu, né, mas eu acho muito legal, sou muito orgulhoso dele. Tá certo. O Cleiton Gripa está dizendo aqui também que está mandando um abraço para você, está dizendo que o Rafinha está acompanhando, enfim, o Cassiano Miguel Cordeiro, Cleverton Chaves, obrigado, o Dan Cardoso está dizendo que ama o Marreco Futsal, obrigado mesmo, o grande Vinícius Ventura, nosso cinegrafista da TV Marreco, com o Alisson Flores, fanático do Marreco Futsal, o Alisson é interessante porque é um torcedor que ganha, perde, enfim, está sempre junto, e no momento difícil que você filtra quem é torcedor mesmo, né, Fabiano, porque quando o time está ganhando, está cheio de dinheiro, batendo nas costas, aí quando o time perde, você filtra quem realmente torce para o time, né. É, eu acho legal o que você falou, Adolfo, inclusive dando o exemplo do Alisson, para quem conhece ele, sabe do menino Nota Mil que ele é, e a gente fala de exemplo, eu já falei isso para ele, assim, é um exemplo de vida que onde quando as coisas não estão muito boas, não desiste, e se supera a cada momento, assim, para mim ele é um exemplo que a gente tenta levar para a nossa vida e para dentro da quadra também. Agradecer ele. uma grande pessoa, o Alisson. Sem dúvida. É verdade. O Renato Bonato está dizendo que estaria na torcida hoje no Teodorico Guimarães. Para quem não sabe, para quem acompanha a Liga Nacional apenas, hoje tem jogo do Paranaense, em dois vizinhos, o Teodorico Guimarães, dois vizinhos contra Marreca Futsal, e hoje o Fabiano gentilmente está cedendo o espaço do descanso dele para vir aqui conversar com o torcedor, enfim, mas o que falar desse jogo de hoje? Então, Fabiano, o time que precisa também voltar a vencer no Paranaense, um jogo difícil, um clássico regional também? Sem dúvida, um jogo super competitivo, os dois vizinhos estão em um momento muito bom, Paranaense, cada jogo, a gente sabe da dificuldade, mas assim, é uma oportunidade que a gente tem para fazer um bom jogo, sabendo das nossas qualidades também, conseguir um resultado positivo ali dentro, para sair um pouco dessa situação que a gente está, que está incomodando bastante. O Alisson já mandou um recado aqui, não conseguirei ir hoje no Teodorico, mas na torcida, sem dúvidas, mais três pontos, torcendo para você, Fabiano. O Alisson, obrigado. O Alisson está sempre com a gente, estando ou não na quadra, ele está sempre com a gente, pode ter certeza, grande abraço. Aqui um recado do Antônio Becker, gosto muito do Antônio Becker, porque ele é muito autêntico, e ele está dizendo assim, esse joga por amor à camisa, está elogiando aí o seu trabalho. Não, obrigado, eu acho que, eu só tenho a agradecer assim, porque eu acho que muitas das coisas que a gente acaba fazendo, as pessoas se conhecem também, eu acho que isso é importante também. Já entrando nesse sentido assim, Fabiano, quem conhece você pessoalmente, sabe que quando uma recupe perde, quando, enfim, não consegue o objetivo, você é uma pessoa que sente muito, uma pessoa que talvez não consegue dormir à noite, enfim, se incomoda muito. Mas a geração que você viveu no passado, ela tinha muito isso. Será que talvez foi se perdendo isso, essas novas gerações? Não digo que não relevam, mas vê de forma diferente, a vitória, a derrota, enfim, como é que você avalia isso? Adolfo, eu acho assim, é até um pouco delicado falar de gerações, porque a gente acaba generalizando, mas assim, eu acredito, e eu tive a sorte de ter pessoas na geração passada, com um comprometimento absurdo. eu não posso falar que naquela geração só tinha gente dessa maneira, e que na de hoje, não, acho que tem algumas coisas boas que a gente aprende com a geração de hoje, e também é muito relativo, porque com certeza existem atletas hoje com foco, comprometimento, mas no geral, eu cresci com isso, acho que me fez crescer muito como atleta e como pessoa, essa questão do comprometimento, foco, não falando dessa, mas falando que da passada era uma coisa muito elevada, e isso é uma coisa muito positiva, que talvez faça eu estar jogando até hoje, com esse comprometimento, com essa vontade de vencer, e com essa pouca aceitação para as coisas, quando não dão certo. Eu acho que o que o torcedor não tolera é a indiferença, a indiferença às vezes, enfim, e essa postura você procurou sempre passar como um capitão, de vivenciar o jogo mesmo, indiferente se é um jogo amistoso, se é um jogo de final de Liga Nacional, importância para a instituição. Eu acho que isso também está dentro de cada um, e cada um responde por uma maneira, tem seu jeito, tem que ser respeitado, e não digo só aqui, digo em todos os clubes, em todos os setores, cada um vai acabar respondendo de uma maneira. Essa é a maneira que eu sempre respondi, para mim é sempre muito importante, como acredito que para muitos também sejam, e não tem como eu mudar, e nem como eu interpretar alguma coisa assim. Isso é a minha maneira, que nem eu disse, tenho defeitos, pontos para melhorar, coisas boas, a gente tenta sempre identificar essas coisas, para seguir evoluindo, mas eu acho que isso eu considero como um elogio, e algo positivo. Está certo. O Matheus Guzella está mandando aqui, Copa do Brasil já está perdida? Não. O que você avalia? Não, não. Eu acho que a gente já viveu tantas situações, de você estar um pouco por baixo, como a situação que a gente está vivendo no campeonato, eu estava pensando essa semana, e isso serve para a Copa do Brasil também. Quantos momentos difíceis a gente já, eu já não passei na carreira, alguns atletas, mas de forma alguma, a gente tem um jogo de volta aqui, dentro da nossa casa, onde se a gente ganhar o jogo normal, está tudo aberto para a prorrogação, então não tem nada definido, e a gente vai mostrar isso dentro de quadro. José Roberto Robinho, banana, grande banana, está mandando aqui, a Fabiana Sardi, atleta, pessoa exemplar, fizemos grandes duelos nos treinamentos, e aprendi muito. O banana é uma resenha, o banana é uma resenha, é uma abração para ele, faz um tempo que eu não converso com ele, mas realmente, a gente treinava, competia muito ali, ele como pivô, eu tentava não dar espaço para ele, ele também tentava toda hora, essa competição que é importante para a gente, mandar um abraço para ele, é isso aí, banana, valeu. Tá certo, o Alisson Flores está dizendo aqui, Fabiano, exemplo de garra, determinação, profissionalismo, honra ao manto, e de pessoa admirável, imensurável, de admiração imensurável, está dizendo aqui, simplesmente um prazer acompanhar diariamente, um profissional do seu nível, na nossa cidade, e defendendo o clube que amamos. Então aí, agora a rasgação de cedo, do Alisson Flores está completa, grande abraço para o Alisson, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tem muita gente acompanhando aqui, e a gente agradece a todos que estão mandando o recado, o Jonathan Marcelo também está elogiando você, que é o professor Jonathan, que faz um trabalho muito legal também com a base, Fabiano, acho que é bonito ver essa criançada jogando, o ano passado o Jonathan foi campeão, o Paraná em sub-15, então isso mostra que a nossa região também, na base está se fortalecendo. Sem dúvida, acho que é uma região muito rica em atletas, mandar um abraço para o Jonathan, treinador do Matheus, do meu filho, um dos grandes responsáveis por tudo aí que acontece na base, e é isso, é a semente do que pode acontecer lá na frente, e acho que o Paraná em si, essa região aqui, ela tem muitos jogadores a serem explorados no bom sentido, e incentivar, incentivar e dar sequência nisso daí, é que muitos jogadores poderão vir aí pela frente. Tá certo. O Dan Cardoso está dizendo aqui que adora o Marreco Futsal, o Thiago Lamp, admira muito a história do Marreco, muito obrigado, o Thiago Mezoma também é fãzaço do Marreco, obrigado a você que nos acompanha aí, manda o seu recado, o Juliano Lima, Juliano Lima, obrigado aí Juliano, sempre que quiser mandar um recado, a gente vai ler aqui, você que é um grande admirador do Marreco Futsal, obrigado mesmo, obrigado humildemente, a gente agradece a você pela admiração que você tem ao Marreco Futsal, tá bom? Falando então sobre a Liga Nacional 2019, Fabiano, ano passado, a gente tinha um time que destoava em relação aos demais, que era o Schaus, que acabava dando aquele tipo de goleada, enfim, e esse ano não tem, esse ano são 16 times que classificam, são três igualmente fortes que não vão classificar, a gente viu, até sexta-feira passada, o Blumenau era o Lanterna, e hoje já está na zona de classificação, e o Marreco se tivesse empatado na sexta-feira, estaria cinco posições à frente, o equilíbrio, o que você falasse sobre o equilíbrio, e a importância de não piscar o olho numa competição como essa? Não, sem dúvida, é o campeonato mais difícil, eu considero do mundo mais competitivo, acho que cada jogo, você não consegue prever o que vai acontecer, mas você consegue sim, arrumar soluções dentro dele, para melhorar a sua situação, e é isso que a gente está tentando fazer, eu acho que a Liga Nacional, ela é apaixonante por causa disso, e em relação à tabela, nós não podemos estar satisfeitos com o que a gente está vendo, temos que estar, porque a gente precisa melhorar urgentemente, mas olhar para os números ali, é muito complicado ainda, onde duas vitórias te colocam lá em cima, uma derrota te coloca lá embaixo, agora, como eu digo, a gente tem que não aceitar essa situação, porque é uma situação um pouco delicada, e a gente tem que, o mais rápido possível, fazer de tudo para mudar isso daí. O que dá para perceber é que o Marreco tem, talvez, menos atletas do que os seus concorrentes, acaba sobrecarregando um pouco mais, você, Sol Salles, Pedro, o próprio Sinuê, enfim, o Max, fica o Alexandre Pintin, enfim, é difícil fazer essa dosagem, mas se no mata-mata, tiver todo mundo do 100%, é um time difícil ser batido o Marreco, né? Exato, eu acho que a questão é, porque quando a gente está numa fase como essa, que a gente não está conseguindo as vitórias, tudo parece desculpa e não é por aí, eu prefiro falar do calendário, falar do número de jogos, quando a gente está ganhando, mas enfim, independente de estar ganhando ou estar perdendo, eu acho que o que complica bastante, é a questão de jogar o Paranaense, que é o campeonato que tem inúmeros jogos, né? Junto com a Liga, e mais a Copa do Brasil, mas como você frisou bem, é uma fase que daqui a pouco vai acabar passando, nós estando com o plantel completo, eu acho sim que o playoff acaba sendo outro campeonato, mas primeiro, a gente tem que sair dessa situação, nos colocarmos ali entre os 16, para poder brigar sim, aí o Marreco acaba sendo um adversário bem forte para qualquer equipe. Tá certo, o Thiago Lamp, está mandando aqui, está pedindo assim, fala aí o que a gente escreve, mas eu estou falando, Thiago, eu estou escrevendo, o que você escreve eu estou lendo, eu estou dizendo que você ama o Marreco Futsal, que você é de Pato Branco, mas ama o Marreco, porque assim, Fabiano, ele ama tanto o Marreco, ele não para de acompanhar o Marreco. Vem para a Veltrão, acho que ele vai ter que ir para a Veltrão. então. Vem para a Veltrão. Está certo, ele está dizendo que eu não leio o que ele escreve. Estamos esperando aqui para ver o nosso jogo, bora lá. Agora sim, essa rivalidade é interessante, porque as duas equipes cresceram juntas, essa provocação, e jogar o Clássico das Penas é algo diferente, não é, Fabiano? É algo diferente. É um clássico muito especial, acho que essa rivalidade faz o esporte da região crescer e crescer muito. Acho que é muito sadia e bacana essa rivalidade, desde que não haja falta de respeito. Sim. Eu acho que existem alguns excessos que não são necessários e não podem ser permitidos se escondendo atrás de uma rivalidade. Mas tirando isso, eu vejo como muito positivo, acho que as duas cidades cresceram muito, os dois clubes vêm crescendo, eu acho que só ajuda o todo. O Thiago Lampes escreveu assim, sai fora, não quer vir morar aqui. Não é nada, vem para cá. Também deu um jogo nosso. Um abraço para o Thiagão. Um abraço para o Thiago. O que seria de um gremista assim, um colorado, não tem, não tem graça. Eu acho que isso faz o outro crescer. É bom, a rivalidade é boa. Eu só acho que a questão é, não pode respeito e não confundir essa rivalidade com outras coisas. Tá certo. O José... Até porque, desculpa, pode falar. Até porque, uma coisa que eu queria falar é assim, na quadra, entre nós jogadores, por mais rivalidade que tenha, nós nos respeitamos bastante. Sim, com certeza. Dentro dos limites, pode ser que uma hora ou outra aconteça alguma coisa assim, não, mas eu acho que o respeito dentro da quadra, ele é bem, bastante grande. Eu acho que o torcedor, que acaba sendo até a minoria, a maioria respeita bastante e incentiva, mas é entender só essa questão, que é importante de ser falada, que não passe do limite da rivalidade. Marcelo Augusto está dizendo aqui que esse merece muito, vai dar tudo certo, irmão. Grande abraço, Marcelo Augusto. Obrigado. O Lucas Diego Jardim, também torcendo... Esse é de Beltrão mesmo, mas se torce pelo Marreco. Já está aqui. É, esse que torce. O Gilucão é nosso parceiro mesmo. Está dizendo que está igual aos torcedores, que quem sabe, que sabe mais do Corinthians. Ah, tem torcedor... Está dizendo que tem torcedor, de outros times, que sabe mais do Corinthians, que o próprio corintiano. E é mais ou menos por aí, porque acaba acompanhando mais o rival, do que o seu próprio time. Tem um recado interessante aqui, o José Adilson Jr. Está dizendo assim, semana que vem, dia 28 de junho, vai ser bem-vindo, Fabiano, a São Carlos no jogo contra a Intele. Aguardamos muito esse jogão. Aí já fica, então, semana que vem tem Magnus, aqui na Rudão, e vamos a São Carlos, jogo da Intele. uma semana também difícil, né? Sem dúvida. Não tem semana fácil, né? Não tem, não tem. A gente vê o calendário e vê os adversários como nós, também somos muito competitivos. Cada jogo é uma luta muito grande, a gente espera ir lá, agradeço a mensagem dele. A gente espera lá fazer um bom jogo. Sabemos o time da Intele ali, super potencial, e vai ser um grande jogo para quem assistir, sem dúvida. Aqui, aí gostei. O Juliano Lima está dizendo assim, Adolfo, tirando a zoação, parabéns a todos aí, somos rivais, sim, inimigos nunca. Isso aí, é isso aí. Essa que é a ideia, né? O torcedor de Pato Branco, um comentário respeitoso. Claro, a piadinha sempre vai ter. Entre torcidas, é interessante até para promover o clássico, né, Fabiano? Mas o respeito, né? Sem dúvida, eu acho que se a questão de piada, da brincadeira, está tudo certo, da rivalidade, está tudo certo, a gente resolve, a gente se resolve, tanto um como o outro, dentro da quadra, e a torcida faz o espetáculo dela. A única coisa importante é essa questão da violência, da falta de respeito excessivo em alguns casos, que aí não, aí não é bacana não. O resto está tudo certo. Está certo. O Thiago Lamp está mandando aqui, manda um abraço aí para o nosso jogador Peru, o Peru, jogador do Pato Futsal. Então, jogadores que hoje estão no Pato, mas que também tem uma amizade muito grande, né, Fabiano? Isso que é importante, né? O torcedor que está dizendo aqui, eu estava dizendo assim, que ele é de Ribeirão Preto, está começando uma equipe, gostaria muito de fazer amistosos com o Marreco. O pessoal gosta muito lá do Marreco, naquela região de Ribeirão Preto. Então, esses amistosos, o Marreco costuma fazer esses amistosos também, talvez não fez nenhum tão longe assim, mas costuma fazer aqui na região, e isso agrega muitos torcedores também, né, Fabiano? Muitos torcedores, não só de Francisco Pedrão, torcem para o Marreco por conta dessa presença do time aí. Sem dúvida, acho que é uma questão de organização até, né, Adolfo, no caso, a gente sabe do calendário corrido, isso eu falo por mim ali, o calendário corrido sobra pouco tempo hoje de fazer essas coisas, mas aí é questão da diretoria, deixa para a diretoria responder essa pergunta, pelo menos a minha visão acaba sendo essa, mas agradecer toda a região em vários lugares do país, as pessoas sempre dando força, querendo o Marreco perto, e estar perto do torcedor e ir até esses lugares é sempre bastante importante. O Nilson Ferreira está mandando um recado aqui, Assad, um ótimo profissional, parabéns pelo comprometimento que tem com o clube, com a instituição Marreco Futsal, está dizendo que do jeito que está jogando, consegue jogar até os 50, está dizendo aqui, será que vai tantos hein Fabiano? Acho que tanto eu não sei, mas vamos ano a ano, que é o que eu venho fazendo há algum tempo e está dando certo, vamos ano a ano que eu acho que as coisas vão caminhando bem. Ele complementa aqui, o Nilson está dizendo aqui ainda, que o ano pode não estar sendo muito bom para o Marreco, por causa do trabalho, enfim, mas acredita muito na equipe, não pode ir nos últimos jogos, mas hoje vai estar lá em dois izinhos para torcer, vai levar também os sobrinhos para assistir ao jogo, ao clássico regional, então vai sair aqui de Beltrão, vai lá dois izinhos torcer pelo Marreco. Maravilha, a gente agradece, vai ser muito bem-vindo à torcida. Está certo. O Lucas Jardim também está aqui, pede se ele acha que precisa de reforços ou se com esse elenco dá para ganhar a Copa e chegar forte na final do ano. Eu acho que isso aí é até batido, precisa de reforços? Claro que precisa de reforços, né Fabiano? Sim. Entender talvez a realidade do clube, mas seria muito bem-vindo reforços, né? Exato, eu acho que você acabou até respondendo a questão. Perguntei e respondi, né? Não, mas é verdade, eu acho que assim, reforços são bem-vindos, a questão é a situação do clube, como está, como não está, e já não cabe só a mim responder, mas assim, claro que sim, os reforços são muito bem-vindos, quanto mais jogadores e melhores, melhor para nós, e é isso aí. o Cleverton Chaves tem que seguir o exemplo do nosso amigo Lima, que é o Juliano Lima, segue o exemplo do Juliano Lima aí, que é um patobranquense que escreve com respeito, segue o exemplo dele, segue o exemplo de quem faz, quem usa o respeito nas redes sociais, isso que a gente gosta de valorizar, quem não tem respeito, a gente não valoriza. O Márcio Piasseck está dizendo aqui sobre a rivalidade entre Pato e Marreco, é a maior do Brasil, você acha que essa rivalidade é realmente a maior do futsal brasileiro? Eu acho, eu já, que nem assim, eu tive a experiência de jogar Ubra e Carlos Barbosa muito tempo atrás, era muita rivalidade, mas entre as cidades, como existe essa questão das cidades, eu acho que não se compara a Pato e Marreco, eu acho que existem grandes clássicos, existiu por muito tempo também, tive a oportunidade de jogar Malvi e Joinville, muita rivalidade, mas eu ainda acho que Pato e Marreco é maior. Quando a gente fala que a maior rivalidade do Brasil é Pato e Marreco, o pessoal de Joinville e Jaraguá fica chateado porque são muitos títulos envolvidos, Jaraguá, Joinville, mas aqui não é questão de títulos, é questão da provocação mesmo, desse dia a dia, do quem perde o clássico é um campeonato à parte, enfim, né? Do que se joga em cada clássico, sempre respeitando todos os clássicos, acho que... Precisa de mais clássicos, inclusive, né? Que tenha muito mais, exatamente, Malvi e Joinville, Ubra e Carlos Barbosa em uma época, mas assim, eu acho que por tudo que leva esse clássico, o Pato e Marreco é bastante forte, é o mais forte do Brasil. O Nelsinho Ayaya também acompanhando, o Emerson Zequinha também daqui a pouquinho vai estar jogando pelo Marreco Futsal, enfim, pessoal acompanhando. Gente, tem muito recado aqui, mas a gente tem que encerrar a nossa live, quero agradecer a todos que estiveram conosco e fica o momento aí para as considerações finais, o Fabiano, um recado aí para o torcedor. Não, eu só tenho a agradecer, pedir para o torcedor nos apoiar, não desistir, a liga é muito, muito competitiva, a gente sabe que pode dar muitas alegrias e agradecer, chamar o torcedor para a segunda-feira que vem aí nos apoiar contra o Magnus Futsal. É verdade, bem lembrado, segunda, dia 24, às 8h15 da noite, tem Marreco e Magnus, ingressos antecipados a R$20,00, na hora do jogo R$30,00, é para torcer, acompanhar a equipe. E o Alexandre Pintinho só mandou um recado aqui agora por último, não posso terminar essa live sem ler o Alexandre Pintinho, Adolfo, pergunte para o nosso capitão se ele já comprou um tênis de corrida novo e se ele se acha um cara estiloso, porque é um cara que veio da Europa. O Pintinho é um dos caras mais legais que eu já conheci, eu sei que é uma amizade sei que é uma amizade que eu vou levar quando acabar tudo isso, mas ele é danado, o Pintinho é danado, ele sabe fazer as perguntas para pegar a gente, mas sim, não. Comprou o tênis novo já? Vou comprar, vou comprar, vou comprar. Mandar um abraço para ele que ele é demais. Tá certo, então um abraço, obrigado mesmo, Alexandre Pintinho, hoje vai ser um jogão, o Lucas está dizendo aqui, o Jefferson lá, Jefferson está dizendo aqui vai ser um jogão hoje em dois vizinhos, o Lucas está parabenizando a LNF que tenha sempre mais espaços como esse, é verdade, obrigado mesmo a LNF por esse grande espaço aos clubes, para nós, do Marreco Futsal, é muito importante um espaço como esse, a gente sabe de quantos seguidores que tem a LNF e valoriza os nossos patrocinadores. Só uma pergunta final sobre a Cressol, eu estava esquecendo porque o Fabiano é cooperado da Cressol, então o Fabiano ele tem conta na Cressol, o que que essa cooperativa representa, porque é uma marca que ama o Futsal, né Fabiano? Amo o Futsal, a gente é muito grato a eles, assim, primeiro, agradecer o apoio que eles têm com a gente e sobre ser, cooperado da Cressol, assim, é um enorme prazer, eu acho que independente de eu ser atleta, o tratamento que eu tenho com eles, que eu tive com eles, é excelente e recomendo, aconselho que todo mundo que possa ir lá bater um papo com eles, acho que vai gostar muito e só tenho a agradecer tanto dentro como fora das quadras. Com certeza, a Cressol que é patrocinadora master do Marreco Futsal, também patrocinadora master da Liga Nacional e uma marca que está em evidência por conta do Futsal, que ama a nossa modalidade e a gente tem que valorizar essas empresas que gostam do Futsal, porque essas empresas que são o futuro da nossa modalidade. Então, obrigado Fabiano, mais uma vez e que seja um bom jogo hoje à noite. Eu que agradeço, agradeço a todo mundo, um grande abraço. Fabiano Assade, capitão do Marreco Futsal, muito obrigado a você que esteve conosco, a gente agradece a LNF por esse espaço ao Marreco Futsal e até a próxima com toda certeza e com muito prazer. Um abraço a todos. E aí, Obrigado.